A reforma previdenciária é uma das grandes obsessões do governo de Michel Temer. Ele propõe várias mudanças que devem influenciar diretamente na vida dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Atualmente, sem a reforma previdenciária em vigor, a aposentadoria por tempo de contribuição é concedida com base nos anos contribuídos com o INSS. As mulheres podem se aposentar após 30 anos de contribuição e os homens após 35 anos. Até alguns anos atrás, não havia uma idade mínima, mas agora o cálculo já considera o fator previdenciário. A Previdência sofrerá diversas alterações com a reforma previdenciária. E a doutora Iara Macedo fala sobre essas alterações e dá detalhes de como funcionará a partir de agora com esta nova lei. Ela traz como principal ponto de reforma, de mudança, a idade mínima para se aposentar e o tempo de contribuição. A idade mínima passará a ser de 65 anos e o tempo de contribuição também muda em vários aspectos. Vai ser o tempo mínimo de 25 anos. Atualmente, a partir de 15 anos de contribuição, você já se aposenta proporcionalmente. Com a reforma, você vai precisar de um tempo mínimo de 25 anos para receber 76% do valor do que você contribui. E para se aposentar integralmente com os 100%, você terá que contribuir com 49 anos. Quem já é aposentado, terá alguma alteração no benefício? Não. Quem já for aposentado pode se acalmar que não muda. Tem direito adquirido e nenhuma emenda constitucional vai mudar. O contribuinte urbano, ele só precisa provar que contribuiu e atingiu a idade mínima. O rural, que é o segurado especial, que são os trabalhadores rurais e os pescadores, eles não contribuem com o INSS, eles não têm contribuição alguma. Eles só precisam comprovar que exerceram aquela atividade. E a reforma também inclui o benefício de pensão por morte? Sim. A pensão por morte, ela será paga somente 50% do valor do que o falecido recebia, né? E com um adicional de 10% por filho. E essa pensão também poderá ser inferior ao salário mínimo. Porque atualmente, pelas regras atuais, nenhum benefício poderá ser menor do que um salário mínimo. E ela poderá, sim. A expectativa de vida do brasileiro hoje é de 75 anos. Se você considerar que você só vai se aposentar a partir de 65 anos, a idade mínima, então, em tese, o brasileiro passará a vida toda contribuindo para usufruir apenas 10 anos de sua aposentadoria. Por mais que o governo justifique que sejam necessárias essas medidas, esse freio, como eles falam na Previdência, mas eu acredito que sacrifique demais os trabalhadores. Eu acho completamente injusta essa reforma, você contribuir 49 anos. Eu acho que tem que haver um meio termo entre governo e contribuintes. E aí E aí